Vou falar do meu pai um pouquinho. Meu pai é o mais grande exemplo que eu tive na minha vida. É um homem que tem 85 anos e que ainda tem essa força e todos os dias faz o exercício. É um garoto demais, meu pai. Ele adora o Brasil. Meu pai é um brasileiro. Meu pai passou 10 anos da sua vida, todos os dias, sempre que venia eu, ele venia comigo e passeava o Brasil. Conhece muito o Brasil, meu pai. Fala brasileiro, pai. Eu falo também brasileiro como você, Júlio. Eu ido muitas vezes a Rio de Janeiro, muitas, muitas vezes. Me gusta muito o Brasil. Ok, pai. Um beijo muito forte e felicidades em nome do povo brasileiro, dos pais brasileiros. Um beijo, pai. Um beijo. Bom, agora, o meu patrão, meu querido patrão, que também é um pai para todos nós funcionários, mas gosta muito da música. Esqueci de viver. Cadê um pedacinho para o Brasil? Você tem a música aí? Bem, bem, bem. Vamos. De tanto correr pela vida sem freio, Me esqueci que a vida se vive em um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro. Me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os sentimentos, Vivendo de aplausos envoltos sem sonhos. De tanto gritar as canções ao vento, Já não sou o que fui, Hoje eu vivo e não sinto. Me esqueci de viver. E tanto cantar ao amor e a vida. Eu fiquei sem namoro uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria. Eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto brincar com verdade e mentiras, Me enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto brincar com verdade e mentiras, Hoje eu fico a chorar. Eu que sempre sorria. Eu que sempre sorria. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Querendo ganhar de minhas noites o sono De tantos fracassos e tantos intentos Por querer descobrir cada dia algo novo De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos em sonhos De tanto gritar as canções ao vento Já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver 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 Um abraço pro Julio Vá lá Pronto Vem entregar pra você Vem entregar pra mim Vem entregar pra mim Pronto Sei que vai ser a vida Essa molina Rolio Rolio Eu queria Eu queria agora mostrar pra você Pra vocês de todo o Brasil Esse prêmio que eu vou entregar para o Rolio Iglesias Eu nunca aconteceu Nunca tive esta grande oportunidade Vou entregar a Rolio Iglesias Rolio Iglesias O disco Multiplatina Refere-se a 15 milhões de copias vendidas no Brasil Exalto a sua carreira Brasil 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 E a gente olha que loucura 15 milhões 15 milhões de discos Vem todo mundo Vem toda a sua carreira Brasil 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 15 milhões de discos vendidos No Brasil Paralho 15 milhões Olha, nunca aconteceu isso Vamos entregar Então, qual é esse prazer? Isso, isso é Um motivo Especial em minha vida Especial porque isto Demostra Que eu não estava errado Quando vinha a primeira vez a este país Faz 30 anos já Eu senti que O povo brasileiro Era parte da minha emoção Que eu sentia como eles E depois de tantos anos De 30 anos De pensar Que as mamás Os papás Os pais Fizeram tantas Tantas coisas por mim Em tantos anos A única coisa que eu posso falar É agradecer A beijar A todo o povo brasileiro Com todo o meu coração Por todos estes anos De vontade Que pensem em uma coisa muito importante Até que eu tenha essa idade Que fez Que nós Gugu e eu E a gente daqui deste programa Fiquem apaixonados todos os dias por vocês Estou obrigado de vocês E com certeza E com certeza sou brasileiro E a gente tem o maior orgulho De ser teu amigo também Obrigado Brasil 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 Carinho para a Rula Iglesias Hoje o nosso convidado especial Presente para os papais de todo o Brasil Rádio Ah, e a Rede Nativa e a Rádio A Rede Nativa de Rádio Está trazendo hoje ao Domingo Legal 10 ouvintes do Rio 10 de São Paulo Para um dia especial Porque essas Não estão falta alteradas Implodes Música 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 O que é isso?